Música Na, 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 olá Llegó 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 En tanto como una princesa no hay más lo que pido Tú tienes el paquete y la fuerza que yo necesito O que você está no sol, eu te juro, não me falta nada Um presente que está no cama na cama Nunca havia sentido algo tão grande E me tornou louca a tua lado Saber, tu me has dado tanto Estou pensando, já não tenho todo E aí eu pra quando? 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 Me gusta o meu reggae E aí eu pra quando? E aí eu pra quando? E aí eu pra quando? Não é meu cara lá que aí, eu te ganho mesmo, meu amor É esse que tá durando Durando, 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 durando Durando, 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 durando É esse que tá durando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL